Oi! Beleza, então tá joia. Se vocês precisarem de parar e fazer alguma pergunta, algum questionamento, tá joia? Na aula passada, nós tínhamos iniciado aqui uma discussão sobre introdução aos conceitos de farmacognosia e eu tive que parar, não deu para a gente encerrar o slide, mas na verdade é porque como é uma disciplina com oito unidades só, não é uma disciplina de 16 unidades, as disciplinas de oito são liberadas, conteúdo a cada 15 dias. Então vocês estão ainda no mesmo conteúdo, que foi o conteúdo liberado na segunda-feira da semana passada, vocês não tiveram nova liberação de conteúdo, mas vocês podem continuar fazendo as atividades, podem continuar fazendo... Vocês fizeram o desafio? Podem ler o material que está lá disponível. Vocês fizeram o desafio dessa unidade de aprendizagem ou não? Conseguiram fazer? Tiveram alguma dificuldade? Algumas turmas reportaram uma certa dificuldade, que é uma atividade discursiva, aberta, e ela precisa de um aprofundamento maior na disciplina, no conteúdo da disciplina, para a gente fazer. Então vamos lá, eu vou disponibilizar para vocês aqui, compartilhar a tela. Nós paramos... Mais ou menos por aqui. Às vezes nós até tivemos alguns slides além, mas eu vou voltar a partir desse aqui para discutir alguns conceitos e algumas diferenças conceituais, principalmente que ficaram na aula passada para a gente ver. Então vocês devem se lembrar do conceito introdutório de farmacognosia, que é aquela parte das ciências farmacêuticas, uma parte bem antiga, que trata dos princípios ativos provenientes principalmente de vegetais, animais, então de compostos naturais. tem um conteúdo, uma abordagem bastante filosófica até também, porque a gente trata muito de medicina tradicional. Então esses conceitos, eles têm que levar em consideração o aspecto histórico, o aspecto filosófico das medicinas tradicionais, chinesa, a europeia, brasileira, a medicina tradicional brasileira é um conjunto de diversas matrizes, europeia, asiática, africana, indígena principalmente. Então a partir desse conhecimento da utilização dessas plantas medicinais por esses povos antigos, a gente consegue identificar a utilização, algumas espécies vegetais não têm uma comprovação científica ainda de utilização, porque muitas vezes ainda não foi estudada, mas nós já temos uma comprovação de segurança e de eficácia milenar, às vezes de milhares de anos, dezenas de milhares de anos de utilização das medicinas tradicionais que a gente conhece aí, do Egito Antigo, da China, e essas plantas, essas espécies vegetais são utilizadas até hoje como fitoterápicos ou como preparações caseiras, como chás e ungüentos, como era utilizado ainda desde as épocas remotas pelos povos, através, por meio dessas medicinas tradicionais. Então aqui só o conceito da planta medicinal, como a gente viu, eu posso utilizar a planta in natura, que é a espécie vegetal, a droga vegetal que é a parte que é utilizada, sendo retirada da natureza e ela ainda fresca, utilizada como medicamento fitoterápico, como um remédio, nós vamos ver a diferença entre remédio e medicamento, ou eu posso ter um extrato, ou seja, a droga vegetal foi tratada, muitas vezes estabilizada por secagem, e passou por um processo de extração hidroalcoólica ou em água quente, como a gente tem aí chás, infusões, ou extrato já purificado. Então, tanto na planta in natura, quanto nos extratos, nós temos um fitocomplexo. Esse fitocomplexo é um complexo, como o próprio nome já diz, de substâncias químicas ativas, farmacologicamente ativas, provenientes do reino, principalmente do reino vegetal. Não é somente do reino vegetal, mas é o que a gente mais estuda, devido à importância. A maior parte do que a gente vê em farmacognosia é proveniente do reino vegetal, de espécies vegetais. E aí eu posso ter o medicamento fitoterápico. Lembre que o medicamento fitoterápico não pode ter princípio ativo isolado. Então, às vezes você tem lá um... Ah, ginseng mais cafeína. O ginseng em cápsula é um fitoterápico. A partir do momento que eu associei a cafeína, que é um princípio ativo isolado, já deixa de ser fitoterápico. Não posso considerar mais como medicamento fitoterápico. Essa é a complexidade do tema da fitoterapia. O medicamento fitoterápico é sempre formado por uma grande quantidade de princípios ativos provenientes dessas plantas, uma infinidade de substâncias ativas, que muitas delas às vezes nem são conhecidas, mas que eu não trato nenhuma delas de maneira isolada. Eu não extraio e isolo. Então, eu posso ter um extrato purificado, um extrato total, mas eu não vou extrair e isolar um princípio ativo, que aí deixa de ser fitoterápico. Então, normalmente o fitoterápico é encontrado no mercado farmacêutico, nas drogarias, com o nome da planta. Passiflora, que é o maracujá, ginseng, ginkgo biloba, valeriana e diversas outras disponíveis aí. Então, identifiquem dessa maneira. E lembrem que se tiver um princípio ativo isolado, não é mais. Ah, eu tenho um xarope que tem guaco, é um xarope de guaco, mas ele possui princípios ativos isolados ali adicionados. Então, a partir desse momento, a partir do momento que se adiciona um princípio ativo isolado, ele deixa de ser um fitoterápico. Ok? Beleza? Eu posso pegar esse princípio ativo isolado, purificar com uma digoxina, com uma cafeína, ou então eu posso levar para o laboratório para sintetizar um outro composto, uma outra droga, uma outra substância ativa, a partir daquela que eu retiro da planta. Eu retiro a cocaína da planta, levo para o laboratório como um protótipo, como uma molécula que a partir dela eu vou produzir a xilocaína, a neocaína, lidocaína, que são aquelas substâncias que são semissintéticas. Então, elas são produzidas em laboratório, mas elas são produzidas a partir de uma molécula que vem da natureza. Jóia? Esse é o medicamento químico. Então, nós temos remédio, medicamento de estoterápico e medicamento químico. Qual a diferença entre medicamento e remédio? Bom, todo medicamento é um remédio. Nem todo remédio é um medicamento. Então, eu posso ter, por exemplo, tratamentos não farmacológicos, como atividade física. pode ser um remédio para alguns males, como hipertensão arterial, diabetes. Eu posso ter acupuntura, que é um remédio para diversos tipos de problema aí, proveniente da medicina tradicional chinesa. Mas não é medicamento. Medicamento é aquele onde eu tenho substâncias químicas. Voltando aqui no nosso caso, eu tenho, por exemplo, um chá de uma planta, uma garrafada, como exemplo que eu dei para vocês aqui, de raizeiros, muito comum em algumas regiões do país, que são remédios, mas que eu não posso considerar como medicamentos, pelo conceito de medicamento que está lá nas RDCs da Anvisa. Então, conceitualmente, todo medicamento é um remédio para alguma doença. Mas nem todo remédio para alguma doença é um medicamento. O medicamento fitoterápico aí na indústria. A indústria farmacêutica, ela produz, sim, fitoterápicos. Então, existe um mercado para fitoterapia. O Brasil nem tanto. O brasileiro não é muito adepto da fitoterapia. O brasileiro é um dos povos mais medicalizados do mundo. Nós somos um dos povos que mais tomam medicamento aí no mundo. Mas, os fitoterápicos não estão incluídos nessa nossa grande variedade e na nossa grande utilização de medicamentos. São poucos. Prescritos mesmo, esses exemplos que eu dei aí, são os que a gente mais identifica nas prescrições médicas. O ginkgo biloba, o ectan, o ginkgo med, que trabalha em drogaria, sabe que é bastante vendido, bastante utilizado. Nós temos também a passiflória valeriana, que são bastante utilizadas. Temos alguns, o guaco. Então, a gente encontra em drogarias produtos fitoterápicos, mas não são os recordistas de venda, tampouco de prescrição médica. Os fitoterápicos, a grande maioria deles são MIPs, são medicamentos isentos de prescrição, mas nem todos são. Tem uma RDC da Anvisa, que proíbe alguns medicamentos. Por exemplo, o próprio ginkgo biloba, ele tem tarja vermelha. Ele só pode ser vendido, apesar de ser fitoterápico, ele só pode ser vendido com prescrição médica. Nós temos um medicamento também fitoterápico chamado sal palmeto, não sei se vocês conhecem, que é um medicamento para HPB, que é hiperplasia prostática benigna, o crescimento da próstata em homens na terceira idade. O sal palmeto também só pode ser prescrito, só pode ser dispensado, vendido em drogarias com prescrição médica. Existe uma lista de fitoterápicos brasileiros, que são disponibilizados aqui no Brasil, que são vendidos aqui, e existe uma relação daqueles que só podem ser vendidos com prescrição médica. Como eu disse, os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, podem ser, como eles são isentos de prescrição médica, eles podem ser prescritos por farmacêuticos, podem ser vendidos, indicados, como a gente costuma dizer, não é o termo correto, mas eles podem ser indicados aí numa drogaria pelo farmacêutico. farmacêutico. Mas não são todos, ok? Então, eu vou passar essa lista para vocês, mais adiante, de quais fitoterápicos podem ser prescritos pelos farmacêuticos e quais não podem. Então, nós temos uma grande variedade de farmacêuticos, de plantas medicinais também, que são utilizadas e prescritas por farmacêuticos aí, tanto para finalidade terapêutica quanto estética, principalmente para fins de protocolos de emagrecimento, protocolos de higiene do sono, associado aí à dieta, associado à atividade física, hábitos de vida. Então, os consultórios de prescrição, de consulta e prescrição farmacêutica, às vezes, utilizam-se muito de fitoterápicas, porque a grande maioria deles são isentos de prescrição, né? E aí, quais são as formas farmacêuticas que a gente tem disponível? Extratos, alculaturas, xaropes, semissólidos, Gel, creme, ungüento, pomadas, comprimidos, principalmente cápsulas, principalmente cápsulas e granulados. Então, vocês vão encontrar na drogaria e na farmácia de manipulação, principalmente cápsula, ok? Mas nós temos comprimidos também, né? O próprio gincobiloba, valeriana, mas pela facilidade e de produção disso, a cápsula predomina entre os fitoterápicos, ok? Existem grandes discussões sobre a utilização, controle de qualidade, nós teremos uma disciplina mais adiante, a chamada controle de qualidade de medicamentos, a gente estuda o controle físico-químico e o controle microbiológico. Nós vamos ver que o controle microbiológico de fitoterápico é um pouco menos rigoroso do que de um medicamento industrial que não seja fitoterápico, né? Então, o fitoterápico é um alopático, eu não posso dizer fitoterápico, alopático, porque o contrário de alopático aí, o que faz contraposição seria a homeopatia, que é diferente como a gente discutiu de fitoterapia. Mas nós temos aqueles medicamentos fitoterápicos e os não fitoterápicos, aqueles que são sintéticos, com princípios ativos isolados. Esses têm um rigor muito maior, principalmente com relação à questão microbiológica, quantidade de fungo, bactéria, que a gente pode encontrar. Por quê? Pensem que uma planta é retirada do solo, estava exposta ao solo, à mão de quem coletou, à irrigação, água, né? Então, assim, manter uma qualidade microbiológica é muito mais difícil, você não pode colocar uma substância química para matar os fungos e as bactérias presentes, você não pode colocar aquilo para incinerar, né? Então, assim, os processos que a gente utiliza normalmente para diminuir a carga microbiana, eles não podem ser utilizados em plantas, em extrato seco, principalmente, que é a planta, a droga vegetal, desidratada, estabilizada, triturada e colocada ali dentro da casa. Então, muitas pessoas possuem uma certa restrição ao uso, de fitoterápicos, justamente pela questão da qualidade, do controle de qualidade, ok? Então, vamos lá. As formas farmacêuticas mais comuns, como nós vimos aí, são as cápsulas e existe uma grande dificuldade, né, de identificação do que está dentro desse tipo de medicamento. Isso é uma das questões, também, problema dos fitoterápicos. Então, você encontra em drogaria, composto emagrecedor, número tal. Aí, você pega lá na bula, diz que tem 15 plantas diferentes. Não sei se vocês já viram isso. Alguns, algumas vezes, nós até identificamos irregularidades. Vocês já devem ter visto na mídia aí, composto emagrecedor, fitoterápico. E quando você vai observar o que tem dentro de uma cápsula, tem floxetina, sibutramina, tem diuréticos. Então, a pessoa, né, está com a inibição de fome por causa de substâncias anorexígenas e antidepressivas presentes ali, perdendo água porque existem substâncias diuréticas ali e ela achando que o fitoterápico está fazendo efeito sobre o emagrecimento e, na verdade, não é o que está acontecendo. Isso é uma irregularidade séria, né? Isso pode dar a cadeia aí, né? Pode não, né? Dá, né, para quem pratica esse tipo de crime, né? Que é um crime contra a saúde pública. Bom, é muito comum das indústrias que trabalham com fitoterápicos eles possuírem as plantações, quem cultiva, né? de maneira controlada. Até porque essas plantações, essas culturas, elas são controladas e registradas como será utilizado com finalidade terapêutica para produção de medicamento fitoterápico. O agricultor ali que planta, que irriga, que colhe, ele tem que manter um rigor mínimo, né? Diferente de uma planta que seria utilizada como alimento. Então, aqui tem um exemplo, né, esse laboratório aqui, esse aparelhinho aqui chamado de Soxlet, né, para extração. Então, tem várias plantas distintas aqui que vocês estão vendo, ó. A gente vai ver os métodos extrativos, como funciona, qual método indicado para planta tal, para planta Y, de acordo com o principio ativo que pretende ser extraído ou com a extração, né, o tipo de extrato que se quer, um extrato hidroalcoólico, ou é só acuoso, ou eu preciso de solventes mais complexos. Então, a farmacognosia, ela não trata somente de fitoterapia. Ela trata da fitoterapia, sim, que é a utilização dessas plantas medicinais, mas ela trata também dessa extração do cultivo, da colheita, da estabilização ali, por desidratação, do tratamento em laboratório, né, para extração hidroalcoólica com solventes específicos. Então, toda essa ciência que lida com, eu vou usar espécies vegetais, né, como eu disse, apesar de não ser somente espécies vegetais, mas principalmente de espécies vegetais, que são utilizadas com finalidade terapêutica, ok? Antigamente, todos os medicamentos eram provenientes da natureza, né? Todos os remédios eram provenientes da natureza, todos os medicamentos também. Depois que nós desenvolvemos a química farmacêutica, nós começamos a produzir medicamento sintetizado em laboratório. temos diversos processos de extração a quente, né, extração a quente, extração a frio, com solventes, e nós temos uma disciplina somente para isso, né, na verdade, um conteúdo dessa disciplina, somente para a gente estudar essa parte que é fundamental para a indústria farmacêutica, ok? Aqui temos alguns equipamentos, né, que são utilizados aí, veremos isso mais adiante. A manipulação, as formas farmacêuticas utilizadas, né, na manipulação de maneira geral é a forma, para uso oral, é a forma cápsula. Então, os fitoterápicos são apresentados normalmente em cápsulas mesmo. Existe uma grande procura de fitoterápicos em farmácia de manipulação. Movimenta o mercado da magistral brasileiro, principalmente. Então, nós temos, claro, que diversos medicamentos, diversos princípios ativos aí que são procurados para serem manipulados, mas os fitoterápicos estão entre esses. Existe uma grande um processo, né, muito grande de produção, de controle de qualidade disso dentro das farmácias de manipulação. Não confundam, né, guardem esses conceitos bem, que nós temos os remédios, que são remédios caseiros aí, temos aqueles medicamentos fitoterápicos, mas as formas farmacêuticas podem ser, né, bastante diversificadas, vamos dizer assim. Antigamente, nós tínhamos aí ungüentos, alcolaturas, xaropes, que eram produzidos de maneira caseira, ainda tem, né, nós ainda temos aí, tem muitos cursos que tratam disso, então, de repente, a gente vê um curso de fitoterapia para leigos e nesse curso se ensina, na verdade, medicamentos caseiros aí, tratamentos alternativos, eles gostam de chamar de tratamentos alternativos, mas nós vamos ver que no conceito correto é práticas integrativas e complementares. Alternativo parece que é uma coisa que se contrapõe a outra, ou um ou outro, um é uma alternativa a outra, na verdade, não é isso. Muitas vezes essas práticas são integrativas e complementares. Nós vamos continuar com o tratamento que é feito em consultório, mas nós podemos complementar o tratamento com um remédio caseiro, ok? Com uma prática integrativa e complementar é onde entra acupuntura, aromoterapia. A aromoterapia, por sinal, é bastante estudada na farmacognosia, vocês vão ver. Quando nós vamos estudar os óleos essenciais, as essências, vocês vão observar que nós temos uma grande utilização de diversos óleos essenciais na aromoterapia, para estética, para problemas de saúde, para produção de perfumes essenciais. E nós temos a extração a partir de uma planta de um composto, que são os óleos essenciais, ou a gente chama de essência, e dele nós temos muito concentrado uma produção industrial, de óleos essenciais que são disponíveis aí no mercado, ok? então eu não sei se vocês são do quarto período, eu não sei se alguns de vocês chegaram a participar daquela, da última semana de estudos que nós tivemos aí na faculdade, de um mini curso que eu lecionei sobre práticas integrativas e complementares, não sei se alguém fez, eu discuti bastante sobre aromoterapia, levei uns óleos essenciais, a Ana participou, a Ana Flávia, acho que alguns de vocês chegaram a participar, falei também de acupuntura, a Stephanie também participou, então assim, nesse momento, essa nossa disciplina, a Erika, eu lembro também, participou, a Erika foi a fotógrafa do curso, se não me engano, nós temos uma grande variedade, principalmente desses óleos essenciais que são utilizados, menta, lavanda, olíbano, estou vendo aqui, por exemplo, limão taiti, limão siciliano, os óleos essenciais estão dentro de uma classe que a gente estuda, que a gente vai ver aí, está disponível para vocês em uma das nossas unidades de aprendizagem até o final desse período, bastante interessante, as práticas são bastante interessantes, as práticas de farmacognosia são bastante interessantes, porque a gente extrai, a gente produz, a gente leva para o laboratório e vamos ver como que com o passar do tempo desses meses a gente tem a possibilidade de ter aula prática, de voltar às nossas aulas práticas. Vamos ver também que devido a essas características fisico-químicas desses compostos, nós precisamos de fazer o processo extrativo de uma maneira correta, por exemplo, pergunta-se muito, questiona-se muito sobre produção de chá, um remédio caseiro, posso ferver a planta na água ou eu preciso deixar a água ferver, depois desligar e colocar a planta e tampar. São processos diferentes, percolação, decocção, infusão, cada um tem a maneira específica, por exemplo, o gengibre é uma extração que não é óleo essencial, então se não é óleo essencial, que é volátil, os óleos essenciais também são chamados de óleos voláteis, se não é um óleo volátil, normalmente precisa de ser extraído por decocção, que é cozinhar mesmo, então você serve na água o gengibre, a canela, agora se for camomila, se for hortelã, que tem essência volátil, eu não posso deixar ferver, porque a fervura vai fazer com que aumente a temperatura acima do ponto de fusão, de ebulição dessas substâncias e eles vão acabar evaporando e se perdendo no ambiente, tem que ser levado em consideração sim, a técnica utilizada, e são métodos distrativos, a gente vai ver se não me engano na nossa aula da próxima semana. as flores normalmente possuem óleos voláteis, então cheiro, toda substância que você inala e você sente o cheiro, ela está se desprendendo no ambiente, então assim, quanto mais forte isso, mais se desprende, mais volátil acaba sendo, então é uma questão a ser considerada no método distrativo. Temos algumas que a extração não é feita a frio, como por exemplo, eu posso triturar na água, posso triturar aqui, por exemplo, no liquidificador, alguma espécie vegetal e ali eu posso filtrar, coar, como a gente costuma dizer, ou normalmente a gente tem uma mistura de espécies vegetais, então a gente chama isso de diversos nomes diferentes, batida, às vezes vitamina e hoje em dia está muito em voga por causa dos detox, então você mistura laranja, couve, gengibre, o gengibre é muito utilizado nesses detox, mas aí você vai ver que ele está in natura, você vai ter o gengibre ali in natura, se for para um processo de decocção de fervura, o gengibre já não é utilizado in natura, mas ele vai passar por um processo extrativo, então chá verde com o gengibre, o chá verde vai sofrer um processo de infusão, mas o gengibre precisa de um processo de decocção, então como que é feito isso? água fervente cozinha, a palavra é essa mesmo, decocção é cozinhar, faz o cozimento para extrair o máximo que você precisa do gengibre, por exemplo, aí você precisa de ter superfície de contato, quanto menor você picar o gengibre mais, vai extrair, e depois você desliga e coloca o saquinho, a planta in natura que você vai extrair os outros principativos que você quer, então, como eu disse, desde o início, nós temos uma grande utilização hoje dessas técnicas porque está muito em voga a nutrologia, os processos de emagrecimento, os protocolos de emagrecimento, os protocolos de higiene do sono, principalmente os protocolos de emagrecimento, então nós temos, por exemplo, esses fitoterápicos, essas plantas que o farmacêutico pode prescrever, o nutricionista também pode, então nós podemos ter a prescrição de fitoterápicos por farmacêuticos, por nutricionistas, então, eles estudam também, mas o nutricionista para prescrever fitoterápico, ele precisa de ter uma especialização para isso, porque eles não estudam isso tão a fundo quando a gente estuda, eles não têm essa disciplina de farmacognosia, então existe uma especialização obrigatória para o nutricionista prescrever fitoterápico, inclusive eles podem prescrever fitoterápicos manipulados ou mesmo se comprar em drogaria desde que sejam MIPs, medicamentos isentos de prescrição, obviamente eles não vão poder prescrever aqueles que são vendidos sob receita médica, nem nós podemos, né, quanto mais os nutricionistas, né, não estou desfazendo do conhecimento deles, disso, né, desse conteúdo, mas a gente sabe que é uma ciência que precisa de um aprofundamento, né, as plantas, eles, existe um mito, uma grande inverdade de que planta não faz mal, né, a seia natural não faz mal, planta medicinal não faz mal, isso não é correto, a gente sabe que isso é mentira, as plantas possuem diversos princípios ativos, diversas substâncias ativos, algumas tóxicas, tem dosagem correta, tem posologia, uma, duas, três vezes por dia, tem quantidade, né, então assim, qual a dosagem correta, qual a quantidade de planta para a quantidade de água para fazer um chá, que seja um remédio caseiro, mas existe uma ciência por trás disso, então, tem que desmistificar essa, esse dito popular, esse dizer popular de que o natural, as plantas medicinais não tem contra-indicação, não tem efeitos adversos, não tem toxicidade, né, então isso a gente sabe que nós temos a função, né, nós temos a função, temos a de orientar sobre a utilização dessas plantas medicinais, nós temos hoje no no nosso arcabouço legal, legislação que fala sobre planta medicinal, legislação que fala sobre medicamentos citoterápicos, e essa legislação, ela é muito clara com relação às funções do farmacêutico, de orientação quanto a utilização dessas plantas, desses medicamentos citoterápicos, então nós temos, por exemplo, farmácia verde, é uma uma grande é uma grande evolução, nós temos uma legislação brasileira que promove o uso de plantas medicinais, promove o uso de medicamentos que são fitoterápicos, entendeu? E a farmácia verde é uma proposta do governo federal, do Ministério da Saúde, de plantar, antigamente isso era chamar de herbanário, eu falei com vocês na aula passada que os antigos hospitais, eles tinham, os medicamentos eram provenientes da horta, tem um livro que eu citei para vocês, se não me engano, que chama O Nascimento da Clínica, de Michel Foucault, que é um autor francês, e ele fala sobre os primeiros hospitais que foram criados pela igreja, ou era o hospital de campanha, que era militar, de guerra, estava sempre no meio de uma batalha, ou era o hospital de instituição religiosa, principalmente da igreja católica, e esses hospitais tinham a irmã de caridade, que eram as enfermeiras, vamos dizer assim, e os medicamentos, os remédios eram tirados da horta, eram plantados, então tinha disponível aquilo que tinha ali, eram os ervanários, e a gente tem isso hoje chamado farmácia verde, só que tem que ter, primeiro, a espécie exata para o plantio, a colheita exata, o período exato de colheita, a maneira exata de extrair as substâncias ativas, a maneira exata de produzir aquele medicamento, que seja um remédio caseiro, mas que seja feito da maneira correta, então nós vamos estudar isso ao longo do curso, principalmente a questão da legislação, nós temos que considerar a legislação sanitária, quando se fala de planta medicinal, principalmente para desmistificar essa questão de que não existe toxicidade, não existe contraindicação, não existe efeito diverso, e entender a função, a responsabilidade do profissional de fazer essa indicação, essa prescrição de maneira correta e consciente para promover o uso racional de medicamentos, bom, medicamento fitoterápico é diferente de matéria-prima vegetal, então aqui eu tenho, por exemplo, a matéria-prima vegetal da camomila é a parte que é utilizada, então não é a raiz, são as flores, e principalmente as flores desidratadas, não é isso mesmo? Então essa é a matéria-prima vegetal, diferente do medicamento fitoterápico, que poderia ser, quer ver um exemplo? Aqui embaixo, olha só, tem jatobá, unha de gato, passiflora, hortelã, então o ginseng, o ginseng a gente sabe que é utilizado raiz, então a matéria-prima vegetal é a raiz do ginseng, os isomas, e o medicamento fitoterápico são os isomas desidratados, triturados, colocados dentro de uma cápsula, entenderam? Existe a diferença do que é espécie vegetal, do que é matéria-prima vegetal e do que é o medicamento fitoterápico propriamente dito, medicamento está na prateleira, da drogaria para ser vendido. Nós precisamos então de novas descobertas, para isso nós temos que ter política pública, principalmente que fomente a utilização, pensem que no Brasil a gente tem uma imensidão de princípios ativos vegetais conhecidos e mais ainda desconhecidos. Então, assim, nós temos diversas espécies que podem ser utilizadas, mas não há um estudo. Então, se não tiver uma política pública para fomentar a pesquisa científica, principalmente de espécies vegetais, nós não vamos ter essa evolução. Imagino que a gente está perdendo de recurso terapêutico e também de recurso financeiro, porque quando a gente não pesquisa vem a biopirataria, vem os chinês, principalmente os japoneses, chineses gostam de fazer biopirataria. Os japoneses, principalmente, são campeões nisso. Por exemplo, a andiroba, que é uma espécie brasileira, ela foi patenteada no Japão. E isso não é a primeira vez que acontece. Isso é chamar de biopirataria, mas se a gente não pesquisa, vem alguém e faz isso antes da gente. As políticas públicas para a utilização de fitoterápicos, de plantas medicinais, são principalmente voltadas para redução de custo de tratamento, porque é mais barato um fitoterápico, a gente sabe disso. Complementa o tratamento e é mais barato. Se a gente puder tratar com planta medicinal, com remédio caseiro, com fitoterápico e não precisar de medicamento, é uma grande evolução, principalmente redução de recurso financeiro para o SUS ou até para o próprio paciente. No início, as plantas eram utilizadas de maneira artesanal, caseira, depois com a tecnologia nós tivemos essa redução do uso do verde, vamos dizer assim, e tivemos também na partir dos anos 90 um retorno dessas políticas públicas, principalmente devido à legislação para fomentar a utilização de tecnologias a favor das plantas medicinais. E pessoal, eu postei para vocês a farmacopéia brasileira, vocês vão ver que lá nos materiais, nos conteúdos do Ava, tem um link da farmacopéia brasileira da Anvisa, lá tem desde a terceira, quarta, quinta e sexta edição. Lá tem uma parte somente de plantas medicinais, ensaios que são realizados, controle de qualidade, processos extrativos, nós vamos também ter uma aula somente sobre farmacopéia. Na próxima aula eu vou falar sobre cada unidade são duas aulas, na próxima aula eu vou falar sobre os processos extrativos e na outra aula eu vou falar somente sobre a farmacopéia. Tá joia? Então, acho que nosso tempo se esgotou, né? Tem outro professor que vai usar essa licença agora em outra aula. Tá joia? Alguém quer fazer algum questionamento? Ou podemos encerrar a aula aqui? Tudo certo? Tudo ok? Tudo bem? Beleza, pessoal? Podemos encerrar, então? Então, grande abraço para vocês, boa noite e voltamos aí na nossa próxima aula na próxima semana. Joia? Grande abraço para vocês aí. Tchau. 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 Tchau.